Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro da Notícia. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Mais 3,5 milhões tem saque de até mil reais do FGTS liberado hoje. Calendário de pagamento termina no dia 15 de junho. Mais valor pode ser resgatado até 15 de dezembro de 2022. A liberação de pagamentos especiais de até mil reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, está em fase final. Nesta quarta-feira, primeiro, 3,5 milhões de trabalhadores nascidos em outubro receberão o valor depositado em sua conta digital da Caixa. Cerca de 2,5 bilhões de reais serão creditados. Você pode movimentar seu dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem. O calendário de pagamento. É de até 8 dias para os nascidos em novembro e de até 15 dias para os nascidos em dezembro. No entanto, este valor estará disponível até 15 de dezembro deste ano. No total, esse benefício foi compartilhado por 35,5 milhões de pessoas até agora. Todos os empregados com saldo disponível do FGTS têm direito a sacar até mil reais. Os créditos são creditados automaticamente na conta do Caixa Tem em nome do trabalhador. Confira o calendário. Nascidos em janeiro, 20 de abril. Nascidos em fevereiro, 30 de abril. Nascidos em março, 4 de maio. Nascidos em abril, 11 de maio. Nascidos em maio, 14 de maio. Nascidos em junho, 18 de maio. Nascidos em julho, 21 de maio. Nascidos em agosto, 25 de maio. Nascidos em setembro, 28 de maio. Nascidos em outubro, 1 de junho. Nascidos em novembro, 8 de junho. Nascidos em dezembro, 15 de junho. Como mover a balança. Uma vez depositado o valor, você poderá pagar faturas e faturas, pagar em lojas, sites, aplicativos usando cartões de débito virtuais, comprar em supermercados, padarias, farmácias e outras facilidades através do Caixa Tem. Será possível. Código QR da máquina. O valor. Também pode ser transferido para outras contas bancárias da Caixa ou outros bancos. Além dos saques no terminal da Caixa e na lotérica, você também pode negociar via PIX. Caso o saque temporário não seja acreditado automaticamente, o empregado deve acessar o aplicativo do FGTS. Revisar. Inserir os dados cadastrais no menu do saque temporário e clicar em Solicitar saque para liberar o valor. Como mover a balança. Uma vez depositado o valor, você poderá pagar faturas e faturas, pagar em lojas, sites, aplicativos usando cartões de débito virtuais. Comprar em supermercados, padarias, farmácias e outras facilidades através do Caixa Tem. Será possível. Código QR da máquina. O valor. Também pode ser transferido para outras contas bancárias da Caixa ou outros bancos. Além dos saques no terminal da Caixa e na lotérica, você também pode negociar via PIX. Caso o saque temporário não seja acreditado automaticamente, o empregado deve acessar o aplicativo do FGTS. Revisar. Inserir os dados cadastrais no menu do saque temporário e clicar em Solicitar saque para liberar o valor. Os trabalhadores que não utilizaram o saque emergencial do FGTS em 2020 podem precisar renovar seu cadastro e solicitar o saque no aplicativo do FGTS sem precisar se deslocar até a agência. Nesse caso, o crédito será realizado no Caixa Tem no próximo dia do calendário de pagamento. Quem é o público-alvo? Neste ano, cada funcionário pode sacar até R$ 1.000, independentemente da quantidade de recursos do fundo. Os valores estão disponíveis até 15 de dezembro. Caso o resgate não seja concluído, os recursos serão restituídos à conta vinculada do FGTS. Se o empregado tiver várias contas do FGTS, os pagamentos serão feitos na seguinte ordem. Comece pela conta associada ao contrato de trabalho vencido e comece pela conta com o menor saldo. Em seguida, comece com a conta com o menor saldo e as outras contas vinculadas. Quem antecipou o saque aniversário do FGTS e ficou com o valor bloqueado na conta não poderá retirá-lo nesta etapa. Isso ocorre porque a nova rodada de saques só poderá ser feita para contas com recursos liberados. Para quem não quer sacar, o trabalhador também pode optar por não receber o saque extraordinário do FGTS, para que sua conta não seja debitada. Nesse caso, ele deverá acessar o aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências do banco para informar que não quer receber o crédito. Após a realização do crédito na conta poupança social digital, o trabalhador pode, ainda assim, optar pelo desfazimento do crédito automático. Também pelo app FGTS, até 10 de novembro de 2022. Caso sejam creditados 4.444 recursos na conta poupança digital de um empregado, e esta conta não seja utilizada até 15 de dezembro de 2022, os recursos serão devidamente modificados e devolvidos à conta do FGTS sem prejuízo do empregado. Esta foi nossa notícia de hoje, espero que tenha gostado. Deixe nos comentários de que cidade e estado você é, para vermos até onde estamos chegando. E agora que você que ficou aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se não inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.